Gente, agora eu quero soprar o bolo Deixa eu apagar, mas não é engraçado Yasmin tá querendo apagar a vela Tá querendo soprar o bolo Vai, vai, deixa ele ver não Faz o bolo Vai! O amigo da moça A irmã quer tomar herança com o bolo Quer matar Ele também Tá bom, né? Tá legal? Yasmin Puxa, che gordinha Aniversariante Yasmin Claro, você é a celebridade aqui Tá gravando esse? É, você é a invasalhante Eu não tô no programa de Raul Gil Você não tá no programa do Raul Gil? Agora eu vou ter que encerrar Vou ter que encerrar porque eu fui convocado, pessoal, para servir Né? Até hoje E tem o Instagram para servir Tá, tá bom